Então galera, mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez aqui é o Kid Earning, galera o site PTC aí fantástico pra vocês aí Pra quem não viu aí os vídeos anteriores, dá o goiado aqui na descrição aí tem a playlist completa com todos esses vídeos que eu tô trazendo aqui pra vocês Olha só, é só descer e vir aqui em playlist sites PTC By Dash e também vou estar trazendo aí as atualizações aí das provas de pagamento Vou colocar aqui, na descrição já tem um link que você vem direto para a playlist, certo galera? Então olha só isso aqui, Yarn Crypt, então aqui tem vários tipos, eu já trouxe até vídeos delas antes aqui sobre a Kid Earning Então aqui pra vocês faturarem, é bem simples, vão apenas se registrar com o meu link que está aí na descrição Vocês vão aí, vem aqui em registro, mas quando vocês clicarem no link que já vem direto pra cá Vamos colocar e-mail, criar uma senha, repetir uma senha, resolver que não sobrou o Beto e SING UP Feito isso, nós vamos dar de cara aqui com essa interface já dentro aqui da Kid Earning Aí aqui tem algumas informações, né? De quantas coisas você tem, aqui as informações básicas, né? Aqui de referência, seu link pra você estar compartilhando aí com seus amigos Você pode também estar transferindo aqui, ó, fundos lá do Balance Porque se você quiser também estar aí convertendo aí para fazer ads Porque aqui você pode também estar anunciando seu site, sua plataforma, seu blog Então vamos ver o que tem aqui, ó Nós temos aí Context, então aqui tem essas competições aí de Context, né galera? De quem tem mais referência e quem também aí, ó Essas atividades aqui, ó, do site, né? Do Curd, também contam bastante Arquivement, tudo que você faz aqui dentro da plataforma Você vai ser aí, é, recompensado, certo? Então se você fizer, por exemplo, aqui 10 faucets Você vai ganhar essa quantidade aqui, é os 180 mil coins Mais 50 de energia E aí tudo que você vai fazendo, ó Vai sendo contabilizado e é bom você vir aqui pra É, ir coletando também Tem quiz Quem gosta aí, seria tipo um gamezinho Mas pra você estar ganhando também, né? Por exemplo, aqui, ó Você vai escolher um número ou a outro Por exemplo, 56 Aperta aqui o claim Ó Esse daqui precisa ter coins, né? Precisa ter coins aqui no Balance Será se foi? Deixa eu ver aqui Aqui é o quiz Não Aí tem aqui, ó Auto Faucet, né? Que é aquelas energiaszinhas que a gente vai usar Pra estar utilizando aqui nessa Auto Faucet, ó Veja aqui Ela vai ficar automática E alterna A gente vai ganhar aqui 80 mil coins Então é só deixar ela rolando aí Que não precisa nem você estar fazendo nada Aí é só deixar aí Essa janelazinha aqui aberta Tem aqui, ó Task São tarefas minhas Ó Vocês podem aqui seguir essas etapas Por exemplo, tem que pesquisar esse nome Tem que fazer tal coisa Aí você vai ganhar Ao término aqui, ó Um milhão de coins Paga bem Esse outro também Aqui tem que mandar o screenshot, né? O print Pra provar que você fez Aqui incompleta Eles vão verificar E ver Ofertas, né? Pra estar baixando aí Apps Pra estar fazendo aí Completando aí tarefas Tá em tudo aqui também Esses três disponíveis Tem aqui, ó Faucet Clang Então aqui, a Faucet Vamos fazer aqui A Faucet Da Kid EARN Vamos ver como é a danada Tem que esperar um pouco, né? Aqui ele disse que tem Essa quantidade de coins Você pode fazer 100 aqui, ó Por dia Simplesmente vamos aqui na sequência, né? Três Dez E oito O nosso Irobeto Tem um resolvedor de CAPS Pra quem não sabe Ele resolve sozinho A gente tá aí na descrição O danado Vou coletar E aí, ó O Good Job já ganha aqui Mais essa quantidade aqui De coins Aí tem os PTCs Que a gente gosta bastante, né? Tem 20 disponíveis E tem essa quantidade aqui De coins Por exemplo Essa aqui de 15 segundos A gente vai ganhar 3, 4, 6, 10 mil coins Vou apertar em Go Vai abrir a aba, né? E você vai ter que aguardar aqui Não pode fechar E nem sair Dessa parte aqui Que é pra poder Você tá Contabilizando aqui Esses segundos E tá Aguardando pra ganhar aí as coins, ó Fechou Vai ter um CAPS Vou resolver aqui Automático Com o meu resolvedor de CAPS Que está aí na descrição Que é o kit, né? De várias outras extensões Que eu tenho aqui adicionado Que ajudam a resolver Cort links CAPS Aí tem aqui, ó Windows Ads Que é outro formato Tem bastante anúncios também Por exemplo Esse aqui Pega um de 15 segundos também Dá um clique Vai abrir aqui Em outra aba Ó A barrazinha Tá contando lá Esse aqui Eu não preciso Estar lá no anúncio, né? Esse aqui Eu posso Ficar aqui, ó Que a barrazinha Vai contabilizando Aqui Contabilizou Vou verificar aqui O CAPS Deixa eu ver se foi É Porque teve esse raiz Do CAPS Que apareceu Uns aí Eu não tinha resolvido Não Farrei outro Só pra Isso aqui De 5 segundos A barrazinha contou Vai aparecer aqui O CAPS Já vou resolver Aqui o danado Deixa eu ver Aqui é as pegadinhas Que ele usa, né? Abriu vários Vários CAPS Deixa eu sair aqui Deixa eu ver se tem Vamos ver se vai Se não for Ou a gente pula Essa etapa aí Do Windows Airs Que tá com essa Frescretes Né? Ó, mas foi um, né? Diminuiu aqui Vamos aqui End Shorts São short links Tem 31 Vamos ver aqui A quantidade Eu já tô com essa Quantidade aqui De coins, ó É aquele velho Procedimento Vamos fazer um aqui De exemplo Pra mostrar a vocês Pagando aí As quantidades boas, viu? 920 mil coins Vou apertar aqui Em visite Ele abre uma aba É esse Só seguir Aquele espaço Precisa aqui Do Resolver logo Esse CAPS Vamos ver aqui, ó 2, 8 1, go Vamos aguardar carregar Foi aí Já abre direto aqui No Fort link Aí eu tenho Essas extensões Que vão aí Em alguns bloqueios, né? Pra não abrir Aqueles poupados Será que eu vou Ajudar Às vezes Ele dá esse errozinho Aqui, ó Certo? Porque A gente já fez Bastante no mesmo site Às vezes Ele faz isso Aí você tem que aguardar Um tempozinho Pra poder utilizar novamente Aí você faz um assim, né? Faz Faz um normal Aí depois volta A fazer aqui Esse danado aqui Porque, ó Você vê, né? Aquele a gente fazia Bem rapidinho Aí quando não usa Dá esse trabalho aqui, ó Tem que acertar Tem que acertar Aí, ó Vai, ó Vai, ó Você dá certo Aí Tá danado Vou ficar aqui Até De manhã Eita Apertei errado agora Isso aqui Vamos ver, né? Se vai agora Essa parte aí Você dá um avanço Zinho, né? Porque Eu vou ter uma raiva Zinha agora Aqui eu tô gravando Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Última tentativa Se não for Aí, tera aí Aí, tera aí Aí, tera aí Bom, você já sabe Como é que é Resolva aí Esse escape, né? Veio um vídeo Anterior meu Que eu também já Já trouxe Resolvendo aí Como é que faz É bem simples Não tem mistério Resolver o cap Passa pra adiante É porque eu dei umas erradas, né? O sistema pensa Que eu sou um robô mesmo Agora Que eu tô errando Não, não Agora eu vou ter calma Aqui pra não errar Isso aqui Isso aqui é Outra Isso aqui não Bom Rapaz Agora Olha aí Como foi rápido Tá vendo? Era 10 segundos Mas foi Uma extinção Que tem Que ela Já avança Aqui pra diminuir Essa espera Que a gente tem aqui Carregou Vai carregar aqui O Kid Eurn Vamos voltar E aí Já vem para o balance Aí os nossos pontos Aí tem aqui também Outro tipo Que seria Stakes Eu não recomendo Essa parte De Stakes Mas tem também Se você quiser Deixar as moedas Rendendo aí Tem aqui pra anunciar E tem aqui O histórico Da plataforma Pra sair da conta E Withdraw Fazer o saque E trago o próximo vídeo Trazendo a prova De pagamento Pra vocês Valeu Tchau 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 Tchau